Estou aliando mais uma vez Mudou de cor com a intenção Você tem enigma do amor Trabalhou mais uma vez Mudou de cor com a intenção Você tem enigma do amor Eu danço na fumaça Sem sinais eu me perdi Olhar até embaça Quando eu tento te seguir Me conta os teus segredos Não solta minha mão Se ainda houver desejo Que encendeie o coração Você é aí Vem cá, não sai comigo Você é aí Te amo, eu perdoa tudo Você é aí Vem cá, não sai comigo 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 Eu tô aliando mais uma vez Mudou de cor Qual intenção? Você tem enigma do amor É um alião, mais uma vez mudou de cor Qual intenção você tem enigna do amor? Camaleão, camaleão, camaleão Venha em queimado amor Mas aí, aí, vem que dançar comigo Mas aí, aí, te amo pelo menos Mas aí, aí, vem que dançar comigo Mas aí, aí, vem que dançar comigo Mas aí, vem que dançar comigo Mas aí, aí, te amo pelo menos Mas aí, vem que dançar comigo E aí, vem que dançar comigo